Quanto tá esse controle de Dream aqui, todo lascado aqui? Pô, e não sei porquê, mas eu tive um CD desse do FIFA 97 aqui do Saturno. Não sei se era clássico de todo mundo ter um desse na época. Quanto é um Saturno desse seu aí, pai? É 250, mas só o game e o jogo. 250? É. Funcionando. 250 funcionando, o game e o jogo. Caramba, racha, vida em perigo, ó. 250, ó, garantia, 3 anos, frete grátis vindo buscar. Uh, Peppa Pig, mano. Achamos aqui os bonequinhos aqui aterrorizantes aqui na feira, aqui, ó. Tudo em estado de nervo aqui, ó. Tá todo mundo malhando aqui, ó. Esses aqui dá pra fazer por quanto, pai? Esses bonequinhos? A partir de 35. A partir de 35. Você sabe que eu perguntei, mas só os idiotas perguntam o preço, né? Quando tem o preço, né? Vou colocar o preço. Aí, opa. Vai colocar. E aí, ó, a gente chega aqui, ó. Tem um... Esse aqui é diferenciado, hein? Esse computer videogame. O que é esse aqui? É um clonezinho? Esse aqui é um clonezinho de Ness? É um clone. É um clone, verdadeiro. Esse é os de 20 quanto? Como que faz ele? Esse aí é o Tectoy. Esse... Esse só tem o Tectoy. Quanto sai... Ó, eu já vou deixar o cartãozinho aqui, ó. Pra quem quiser comprar alguma coisinha da banquinha dele aqui, ó. Deixa eu até desligar o despertador, ó. Chama no zap aí, ó. Usa inscrito que lute. Tá aqui, ó. Beleza. Tá os quatro, isso aí. Aí, borracha, ó. Acabei de pegar aqui. Mais uma pastinha de cartão aqui na feira aqui, ó. O rapaz fez pra mim aqui por 20 contas, aqui, ó. Só emoção, ó. Tamo de bato só o quente aqui, ó. Isso aí os caras vendem, né? Os caras tem cara que vende por 20 contas, não. É, varia do cartão, né? Dependendo do cartão... Vou pegar uma pastinha cheia de cartão, ó. Um ou outro, às vezes compensa pelo lote todo. Achei aqui, ó. Um controle de seis botões da Tectoy, pai. E esse outro aqui também, esse aqui é da SEGA, né? Só que esse aqui, ele vinha nos Mega Drive aqui do Brasil, ó. E também tá escrito Tectoy ali, ó. Opa. Nacional aqui, ó. Inclusive, o meu primeiro Mega Drive, ele vinha com esse controle aqui. Eu não consigo achar esse controle aqui pra comprar. Esse é os de cinco? Não consigo achar esse controle pra comprar, rapaz. Tô dando não, tô vendendo aqui, ó. Tô dando não, tô vendendo. Esse aqui é o de 100, ó. Esse é o de 100, mas aí ele já vem junto com o Mega. Ou é sem conta, só o controle? É sem chance vir com o Mega. Sem chance vir com o Mega. Põe no comentário, pai. Sem chance, não dá nada. Agora a gente fez uma pausa aqui, ó. Pro nosso lanchinho, nosso dolinho aqui. E olha aí o prejuízo de hoje, ó. Quebramos o nosso capacete, mano, ó. Deu ruim no capacete, mano. Deixei ele cair no chão, estourou tudinho, mano, ó. E aí, prejuízo. Já se inscreva no canal, deixa o seu like aí pra fortalecer, filho. Não dá nada. O Super Nintendo aqui só... Não, o Super Nintendo... Tem fonte também. Ó, tem um controlezinho da Tectol escondido aqui, ó. Olha que maravilha. E o Super seu, faz quanto? 205. Como é que tá acontecendo? É preço de Saturno, Super Nintendo, né? É, aquele aí tá completo. Ele tá completo? Funciona, mas tem que ter um cabo. Ah, tem uma fontezinha. Fonte original, 250. O Super Nintendo na feira do rolo. Tu tá vendendo barato, hein, mano? O que que tá acontecendo aqui? Você tem que vender mais caro, cara. Você tá na feira do rolo, você é maluco? Meuzinho escrito vai falar, ó, mano, o cara tá vendendo barato lá o bagulho lá. Cadê o cartãozinho da loja dele? Vou achar. Vou achar. Gente, não se enganem, gente. Tudo isso aqui, ó, pode ser um sonho. Ou pior, pode ser um golpe. Pode ser combinado, mas não é. Aqui um joguinho de Play 2, isso é diferenciado, hein? Ó que legal. E aqui, ó, Resident Evil que ninguém gosta aqui do One. Um Killer. Uns joguinhos aqui, um PES 2019. Só sucesso, mano. Não dá nada. Fala a curiosidade que você vai falar dele. Esse aqui, ó. Quando ele foi... A maioria do... A Tectoy era na Estrada do Parque Topajós, né? Certo. Certo? Mas esse daqui, ó. Esse é o... É os do golpe, esse aí não, né? Não. O que tá escrito? Rua Ramos Ferreira, 1913. Você começou aqui primeiro? É, lá em Manaus, né? Então, mas a Estrada do Parque Topajós, eu nunca vi um da Tectoy com essa rua aqui, ó. Olha aí, gente. Então, vamos pesquisar o endereço aqui, ó. Aqui é Vida em Perigo, hein? É. Esse aí funciona? Sério, esse funciona. Quanto tá saindo um desse aí? Esse é 450. Tá até as borrachinhas. 450. Mas você tá pagando pensão pra alguém, é isso? Esse aqui ainda não, hein? Esse aí ainda não? Mas esse aqui tá... Mas você pretende, né? Um dia, quem sabe? Quem sabe? Então, gente, ó. Vida em Perigo, Meguinho. Até a fonte original dele, ó. 450. Ó a fonte dele aqui, ó. Chaveada. Opa. Mas esse aqui é... Mas que fonte que é essa? Essa aqui eu não tenho. É. Mas essa eu não tenho. É o original dele. Ó, gente, já se inscreva no nosso canal, deixa o like. É uma fonte original de Meguinho. Acaba original dele. Quadrada? Quadrada. Do Mega 1. Ó, escrito... Opa, essa daqui eu não sabia. Essa é antiga, pô. Essa é a antigueira mesmo. Eu tenho... É o cabo de vídeo original. Ó, acaba a ver original. Da hora. Vem tudo nele. Não, esse aqui, ó. Essa fonte aqui... Mano, eu coleciono o Meguinho. Essa fonte é... Eu ia chamar você pra te mostrar. Falei assim, puta. Essa fonte aqui é Vida em Perigo, gente. Esse... Opa, aqui agora vamos pesquisar, mano. Deixa eu dar um foco aqui na miséria aqui. Aqui, gente, essa fonte aqui é raridade. Olha aí, borracha. Acabei de achar aqui, ó. Mano, controle translúcido aqui de Play 2. Esse é dos paralelinhos, né? Mas eu gosto sempre de mostrar porque a qualidade dele sempre é boa. E eles são bonitos, né? Aí a gente achou aqui um controle de Dreamcast aqui também. O cara ligou o som bem na hora que começa a gravar, ó. Olha só, mano. A chama aqui, ó. Um controle de Dreamcast em estado de nervo, fi. Você é maluco. Olha aí, ó. Tem aqui também controle de Wii aqui. Rapaz, o Wii tá atendendo aqui. Ô, tio. Ele tá atendendo ali. Quanto tá esse controle de Dream aqui, todo lascado aqui? 250. Mas é shopping aqui? Você tá pagando pensão pra alguém, é isso? 250 conta aqui, gente, ó. Controle de Dream, ó. No estado de nervo, ó. Mas aí eu levo os quatro ou é só esse quebrado? É só o quebrado? Meu Deus do céu, gente, ó. Botamos a vida em perigo aqui, ó. Controle de Dream 250 quebrado aqui, ó. Você é louco, velho. É, canalha. Chegamos ao final de mais uma Feira do Rolo. Bora lá, vamos ver o nosso saldo final, né? E hoje aqui eu comprei aqui pra galera que fala que eu não compro nada. Comprei uma pastinha cheia de cartão telefônicos aqui, ó. E vai tudo pra revenda esses cartões aqui. É, muitas das pessoas sabem, eu coleciono cartão também. E eu tenho mais de 6 mil cartões telefônicos, né? E aí acabei pegando esse lotezinho aqui na Feira do Rolo aqui. O mano fez no precinho pra gente aí. Acredito que foi uma ótima aquisição. E emoções fortes, podemos sentir, ó. A pasta tá lotada de cartão, pai. Você é maluco. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E nos vemos no próximo vídeo. E eu vou mandando um salve para todos os membros nível 1, 2 e 3. E os apoiadores com o Pix dessa semana. Veja também os últimos vídeos do canal. Os cards estão na tela. Considere se tornar um apoiador para mais conteúdo de qualidade. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri